Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, essa menina aqui, linda, é também carreteira. Ah, obrigada. O nome dela é Andréia Damasceno. Ela mora aqui na cidade de Barroso, no Minas. Hoje tive a enorme satisfação de poder parar aqui, graças a Deus. Deu tempo, conheci ela pessoalmente, a gente já é amiga do Facebook e tal. Já somos amigas faz tempo já lá, né, galera? Já. Ela também motoriza já há um ano e meio no transporte do Cebolão, gente. Ela vai contar um pouquinho pra vocês de como tudo começou. O pai dela também é motorista, né, mas o pai dela não incentivou ela, não. Olha, não é porque é filha de caminhoneiro que os pais incentivam, nem sempre é assim, né? Conta aí, nega, pro pessoal, como é que começou, a rota que se faz, como é que é pra você o mundo do caminhão? Que pra mim é tudo. É, pra mim também é tudo. E, assim, comecei sem incentivo, né, da minha família, porque, como diz isso, né, não é uma vida fácil. E, assim, é porque é um sonho mesmo, desde criança, sempre quis, sempre tive vontade mesmo de ser caminhoneira. É tão bom fazer aquilo que ama, né? É, com certeza. Aí, trabalhei com... Numa pedreira, num ambiente fechado, foi minha primeira oportunidade de trabalhar com caminhão. Ela era traçada. Traçada? Sim. Era carreta ou truque? É truque. Truque? É, dentro da pedreira. Só peso. Só. Aí, depois eu tive uma oportunidade, que ia ter trabalho na transportadora, que chama Transchalézinho, daqui de Barroso, que é um dos meus primos. Que é Cebolão, né? Que é Cebolão. E aí, inclusive, um primo meu virou pra mim e falou assim, que até então eu tinha vontade, mas eu pensava assim que eu não terei oportunidade, pelo fato de eu ser mulher e... Cidade pequena, né? Cidade pequena. Você é o único motorista aqui do Barroso, né? Agora tem eu e mais uma. Tem outra? Tem. Trabalha no Cebolão também? Também. Na mesma empresa? Não, ela trabalha na H.I. de Labras. Olha. É, agora somos duas. Mas tem uma cidade menor que a Lagoa Vermelha, que tá deixando a Lagoa Vermelha no chinelo. Em questão que Lagoa Vermelha não dá oportunidade pra mulher. Nunca deu, pelo menos, né, pra mim. Eu fui conseguir oportunidade quase 300 quilômetros da minha casa, mas continua, nega, senão eu te atrapalho todinha. Não, mas aí... Aí meu primo virou pra mim e falou, Andréia, tem uma rota aí, pertinho, são 30 quilômetros de Barroso e Barbacena, pra você puxar o cimento pro terminal. Troca a carteira e vamos trabalhar com a gente. Você tinha D ou C? D. D? É. Aí eu falei, ó, sério mesmo, você vai me dar essa oportunidade? Aí ele falou, não, é só você trocar, que aí eu vou te dar a oportunidade. Aí assim eu fiz, corri atrás. Bom, né, alguém de perto que acreditou em tudo, né? É, graças a Deus, se não fossem eles. Aí fui lá, troquei minha carteira. Assim que eu troquei, na mesma semana que a carteira chegou, aí eles já me chamaram pra fechar, me deu a oportunidade. Agradeço mesmo de coração. Um amigo meu, que é motorista lá, que se chama Boi. Boi? É. Ele, nossa, é um pai pra mim. Foi ele que me treinou. Ajudou no começo. Me ajudou muito, até hoje me ajuda com certas dúvidas. Ele, pra mim, assim, é uma pessoa que eu sempre vou carregar aqui, sabe? Então ele tá sempre ali pra me ajudar nas dúvidas que eu tenho até hoje. Mas, graças a Deus... Porque a gente nunca sabe tudo, né? Não, nunca. Tem sempre algo, vai ter aquele dia que tu vai te dar, se vier numa cenuca de bico, que tu precisa ajudar alguém. Todo mundo precisa de ajuda de alguém. Claro. Até os mais profissionais, né? É. Mas aí, no caso, graças a Deus, aí eu fiquei um tempo, né, puxando pra essa linha só. É agora que eu tô começando a fazer as viagens mais longas, né? E tô começando a ir devagar. Pra onde que você vai? Então, é agora que a gente vai... Faço mais em Minas, né? E vai também... Carrega aqui? É, carrega aqui na Roussin. E aí a Roussin já tem os clientes dela, os lugares com creteira, entendeu? Então você não pode escolher pra onde vai. Não, não posso. Carrega aqui na Roussin, pra onde eles mandarem. Isso. Vai até o Rio? Vai. A maioria das cargas são todas por Rio. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo. Eu amo o Rio. Aí, assim, a rota da gente é essa. Mas tamo aí, né, devagar. Faz um ano e meio que você tá com eles ali? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses na carreta? Foi difícil, muito difícil no começo? Assim, pra mim, nossa... Noção do espaço. Manobra, eu custei, mas ao pouco eu consegui. Mas agora eu só tô tirando de letra. Eu não tenho vergonha de dizer que eu trabalhei 60 dias com o FH Preto, viajando até pro Nordeste e não sabia da Ré na carreta. Me perdia, não sabia ler placa, não sabia da Ré. Meu Deus, eu passei as minhas minhas abertas. Mas, tipo, o tempo a gente vai conseguindo, né? Tudo você supera, desde que é uma coisa que te interessa pra você. Tudo que interessa pra você, você aprende, né? Mesmo que demore um pouquinho. Porque nós mulheres, quando a gente não tem experiência, a gente demora um pouquinho mais a pegar, né? A gente tem aquele medo, não do que a gente tá fazendo, mas o medo de perder aquela oportunidade que você tá ganhando. Que é difícil ganhar a primeira oportunidade. Mesmo ela que nasceu numa família de motorista, ela não teve apoio da família. Então ela passou a mesma coisa, digamos, que eu. Pra eles eu não virava motorista. É que pai nenhum, na verdade, quer ver um filho na estrada, né? Eu não quero ver meus filhos na estrada, porque a estrada tá muito perigosa. Ontem eu me vi nas situações ali de muito medo, que eu não quero pra um filho meu isso aí. Quero que eles estude, né? Mas se um dia eles resolveram, eu vou fazer o quê, né? Tendo que apoiar e tentar botar num lugar bom. E pedir adeus pra você enxergar. Que caminhão você trabalha hoje, né? Agora eu tô no infecto, né? Tô querendo, assim, trabalhar num caminhão bem melhor, porque eu sofro demais com ele. Tá quebrado hoje, inclusive, né, amiga? Tá, pra variar. Por isso que deu pra nós se ver hoje, porque o caminhão dela tá na oficina. Então, parento, help! Um caminhão novo pra mim. Ele vai ter que ver esse vídeo. Help, um caminhão novo pra Andréia. Hashtag, caminhão novo pra Andréia. Socorro, socorro. Pode ser qualquer marca, né, Andréia? Mas tem que ser novinha. A mulher adora sentir o cheiro de novinha, gente. Claro. Nossa. E a gente trabalha direitinho. Saber que não vai dar problema, né? Saber que não vai quebrar. É bom demais, né? A segurança. Ah, isso aí não tem nem o que falar. Mas sabe, Andréia, quando eu comecei a trabalhar aqui na Bela Verde, eu ganhei um FH na época, 2004. O Globetrotter preto, caminhão inesquecível pra mim. Foi o meu primeiro, foi quando eu aprendi tudo, né? Que é um caminhão forte, que aguenta qualquer motorista, né? Aguentou eu, imagina. Só que na medida do tempo que foi passando, foi estragando muito. Eu já tava milhão de km, né? Quando eu entreguei, ele tava com um milhão e duzentos mil. E tava deixando na estrada. Eu fiquei lá no Mossoró, uma vez empenhada nas fazendas lá. O dono da fazenda teve que botar o segurança armado pra cuidar de mim de noite lá, porque imagina, na sapra do melão. Homem de toda parte do mundo. Uma mulher no meio, cara. O cara da fazenda foi muito consciente e me protegeu, né? Entre aspas, botando alguém pra ficar em volta do caminho. No meio da fazenda, esperando a Volvo de Fortaleza vir me socorrer. Meu patrão sempre foi muito enjoado em questão de caminhão. Os caminhões dele só fazem serviço na autorizada, né? Volvo na Volvo, ficando na Scania e assim por diante. Assim que é bom. Aí, a segunda vez que eu quebrei foi na Barra do Turvo lá também, que todo mundo sabe que é uma região perigosa. Aí eu cheguei na empresa e ele disse, não, vou te dar um caminhão novo porque é muito perigoso. Você é mulher na estrada sozinha e outra, você não entende nada de caminhão. Se é um homem qualquer, alicate, rolo de arame, ele se vira. Agora você não sabe nem dirigir. Aí que foi onde eu ganhei o champanhe, o High Line Champanhe e tudo começou, né? Então, eu agradeço a eles por eles terem esse pensamento. Foi só alegria. Tive muita sorte também, a empresa me deu grandes oportunidades. Agradeço a eles pro resto da vida, né? Porque, mesmo hoje, com cinco anos de casa, pra mim, cada viagem é como se fosse a primeira. A empolgação da gente quando tu sonha com algo e tu consegue, é tão bom que todo dia parece que é o primeiro, né? É, não é possível. Pera, quando dá alguma coisa errada, a gente se desespera, a gente chora, mas chora pra gente, né? Eu não gosto de expor minhas mágoas, minhas lágrimas pra ninguém. Ah, eu também não gosto. Eu gosto de estar sempre, assim, positiva, mostrar coisa boa, porque a vida já não é fácil. E ficar com essas coisas negativas. e ficar ali em volta de tu, propaganda negativa, o que vai virar a vida? Nossa. Ah, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu também sou. Só que ficar reclamando da vida, acho que nada a ver, galera. Acho que, se não tá bom aqui, todo mundo é livre, ninguém não é grudado em nada e emprego nenhum. Se não tá bom, tem que procurar uma nova oportunidade. Se for preciso, sair com uma cidade vizinha, tem que sair. Você tem que procurar o caminho melhor, ganhar melhor, né? Sempre. Sempre melhorar. Com certeza. Mas, ó, a prima da Andréia, como ela gosta muito de vocês, aí, tá? fala muito bem de você, oportunidade e tudo. Cara, vamos melhorar, né, bichão? Pois é, eu tô precisando. Quem sabe até comprar um inveco novo, né, nega? Já pensou? Ah, não, eu já quero um Scania. Ah, tu quer um Scania. É, o Scania é, filha, Scania é suave, né? É outra conversa, né? Mesmo na viagem longa, ele não te cansa muito, né? Ele é muito, como eu digo, ele é molengão, né? Ele vai assim, ó. Ah, mas não tem nem o que explicar. Mas Scania é bom demais. E eu sou Scaniaete, marca registrada. Amo, amo meus high. Tem uma história muito bonita aqui com os highline, graças a Deus. Tive a sorte de pegar novamente agora o Scania também, né? Mais novo, mais forte. Automático, que era uma coisa que eu não tinha curiosidade, mas hoje eu não me imagino mais ser, gente. A comodidade de você trabalhar é outra. Quando eu vinha para Astolfo Dutra com o High Champagne, que era manual e um 420, a gente vem pesado lá, né? 50 brutos, no caso, né? O peso dele, né? Porque a câmera fria, para quem conhece, é um caminhão pesado. É 22 mil quilos vazio, né? O conjunto. Cara, eu chegava no Astolfo com o meu braço doendo, né? Caraca, eu vivo com o braço doendo. Ai, ó, essa é a ideia do que é o braço doendo. Pois é, meu braço, isso é magrinho, muito forte, né? É pesado a alavanca do Iveco? Eu nunca tenho Iveco. Nossa, nem queira. Mas não é cachorro seca, né? Não, não. Isso não. Não? É suave? Graças a Deus, é. Graças a Deus, que esse nó só vai empoderar, né? É que a estrada de vocês aqui é muito pesada, nega. Ai, não adianta, a gente sofre mesmo. Nossa, é custoso. Agora pode vir o morro que vier, o caminhão faz sozinho. Ai, que beleza. Eu ainda vou ter sua sorte ainda. Vai sim, que eu nem imaginava, nem esperava isso. Então... E tô esperando o senhor Thiago Belaveira um caminhão corda rosa pra mim, a promessa da Belaveira pra Cheilinha aí. Então, aí, ó, não esquece, hein? Eu acho que eu mereço, que eu sou uma boa profissional, eu sou quietinha, não incomodo ninguém. Então, isso aí é importante. Cuido do raio, faço movimento, faço tudo, né? Faço média. Então, patrãozinho, hello também, hashtag caminhão rosa pra Cheila. Isso, ó, escuta aí, não esquece, com o meu rosa da Cheila. Ah, eu quero muito, meu Deus. Desde o dia que meu patrão falou desse caminhão pra mim, eu fiquei cega na ideia, né? Não, eu não fico pensando nisso, né? Eu trabalho normal, amo o caminhão que eu tô. se fosse o raio de champanhe, era a mesma coisa, agora esse aqui, amo, cuido, meu Deus, como se fosse meu. Porque eu acho que se tu aprende a cuidar do caminhão do patrão, tu aprende a ser patrão. O patrão sempre dizia isso pra mim. Se tu cuidar do que é meu, tu trabalhar como se tu fosse dono, não demora 10 anos que tu é dono do teu caminhão. Porque a empresa Bela Verde tem 10 anos, uma empresa nova, né? Então. Tem poucos caminhões, mas graças a Deus ele tem aquela preocupação com o nosso conforto, com a nossa comodidade na estrada, a manutenção muito bem feita, tudo muito em dia, tudo muito certo, né? Então, por esse lado ele se preocupa. trabalhar assim é muito bom, né? É. Graças a Deus, né? Eu tive sorte. Então. Mas também foram 4 anos com a carteira na mão e ninguém dava oportunidade pra mim. A minha cidade, a Lagoa Vermelha, é como aqui. Sim. Tem 4 mil habitantes a mais que aqui, que é Barroso. A cabeça do povo lá é um ovo. Hoje, hoje se eu quiser um caminhão lá, eu vou em qualquer empresa, se tiver vaga eles não vão botar no caminhão, né? Porque hoje eu já sou carreteira, já tenho experiência. Mas quando eu precisava de uma oportunidade, no truque lá que tinha, lá é o polo moveleiro, eu mendigava o emprego nos truques das fábricas de móveis, lá da própria Nutriz, onde eu carrego brócolis lá, a Nutriz só me ofereceu um caminhão, um bitruque pra mim, no dia que eu entrei lá com o Highline Champagne novinho. Aí o cara veio e me ofereceu se eu queria trabalhar. Eu disse, cara, não vamos brigar, não vamos brigar. Não adianta, né? Mas eu me lembro quantas vezes eu vim atrás de Tito e não deu oportunidade pra mim. E a gente marca isso aí, a mulher marca muito, né, Negan? Com certeza. Tu marca quem cutuca a tua espinha, né? Tu marca quem magoa. Quando alguém não te dá oportunidade, ele te magoa, né? Oh, e como? Mas tem que largar pra lá, seguir a vida, tocar pra frente. Quando o caminhão fica pronto? Ai, disse que ia ficar hoje, né? Mas eu tô esperando até agora, não ligar. Eles vão ligar avisando? É, vão ligar avisando. Oficina é na própria empresa ou é fora? É lá mesmo, até o mercado lá. Eles mesmos, o carro ruim. É bom sair, né? É, é bom. Turminha lá é muito legal. Chega, larga lá, diz, dá um jeito, senão mais que vem. Isso. Nós não temos o garagem, assim, o próprio, né? Quando pra lavar o caminhão, nada, assim, não temos nada lá, né? Sim. Ficamos caminhão no pátio da igreja, lá no interior, lá da... Ah, tá. Que a Bela Veira é no interior. Sim. É no município, não é? No interior. A gente fica no pátio da igreja e lava o caminhão nos postos mesmo, e na mangueirinha, onde acha uma mangueirinha ali que eles deixam usar, mas tá acabado lavando roda. Não, até que lá tem o pessoal lá que lava, tem o mecânico, aí, assim, só quando o caso, assim, da parte de mecânica aqui é mais séria, aí que leva pra outros lugares, mas fora isso, é... dá um jeito. Mas o importante, gente, é que nós estamos empregadas, felizes, ganhando nosso próprio salário, tendo a nossa própria independência, isso, não tem dinheiro que pague pra nós mulheres que sonhamos com essa vida, né, nega? É, com certeza. Nossa. Gente, é um prazer enorme pra mim mostrar pra vocês ela aqui, conhecer a história dela hoje aqui pessoalmente, é uma menina muito batalhadora e com certeza merece o hashtag Caminhão Novo aí, tá bom, gente? Faz a torcida aí, gente. Um beijo pra todo mundo. Beijo. A nega também tem que dar pause lá. Lá, lá no Igual.